Olho para a chuva que não quer cessar Que não vai parar pra aliviar a minha dor Sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente por favor pra ela vá contar Que meu coração se partiu Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente por favor pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh O ritmo dos pingos ao cair no chão 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 Obrigado.